Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa daqui que você vai ver, eu tenho certeza absoluta, se você ficar até o final desse vídeo aqui, você vai ficar de boca aberta, tá? Andei vendo alguns canais aí de quiz, tá? Nem vou mostrar aqui, porque eu quero que esse vídeo seja um pouco mais dinâmico, que estão bombando aí, eu tenho certeza que você que está nesse meio aqui estudando sobre nichos, né, para criar canais dark, essas coisas, já viu os canais de quiz. Cara, esses canais são canais que bombam, eu comecei a ver um canal agora há pouco aqui, assim, de um minutinho, e é um negócio que já prende a gente, né? Então, esses canais, por que eles viralizam? Porque a retenção nos vídeos, quanto mais tempo as pessoas passam nos vídeos, esse é um dos principais fatores para o YouTube recomendar os seus vídeos. Então, por isso que esses canais estão crescendo muito rápido. E aí, quem está acompanhando aqui o canal sabe que a gente está atualizando os nossos packs, né, os packs de vídeos aqui do Canva, né? Então, a gente está atualizando, colocando novos lá na área de membros, e você aí, que é o nosso aluno, você não vai pagar nem um centavo por isso, tá? Essas atualizações que eu estou mostrando aqui, inclusive essa daqui, vai entrar, né, vai ficar, já está lá na área de membros, mas ainda não está público, porque a gente está terminando de fazer alguns ajustes, está criando mais, inclusive esse aqui de quiz, tem mais outros que eu vou mostrar aqui, né? Não tem só um de quiz, tá? Tem mais. Já está lá na área de membros, a gente criou hoje, mas vai ficar público para você no dia 1 do 10, tá? 1 do 10. Então, fica tranquilo, porque muita gente está entrando em contato, e falou, pô, não recebi ainda o template, dia 1 do 10, você vai lá e vai estar pronto para os seus templates, mas vai ter mais atualizações, porque a gente vai deixar lá os templates, depois vão ter aulas novas que a gente vai colocar, de várias formas de criar vídeos, tá? Esse, na verdade, essa área de membros aí, esse treinamento junto com esses packs, a gente resolveu fazer isso, eu e o Eduardo, é para ser uma forma, para você que tem dificuldade para criar vídeos, vai ser um local onde, assim, você vai ter várias opções para você criar vídeos dark, tá? Sem precisar aparecer, utilizando as vozes neurais, então, assim, você não tem mais desculpa para não criar vídeos, tá? E você que ainda não faz parte do nosso treinamento aqui, da nossa área de membros aqui, com esses packs, tudo, você ainda pode vir aqui, tá? Enquanto você, você clica no link aqui na descrição, e aí vai ter aqui, ó, use o cupom PAC20, beleza? Enquanto tiver isso aqui nessa página de vendas, está com 20% de desconto, beleza? O valor dele aqui, ó, está aqui, ó, é R$97, você utilizar esse pack20 aqui, você vai pagar R$77 em um pouquinho, tá? Essa página aqui que você está vendo agora, não sei quanto você está vendo esse vídeo, ela também será alterada, porque a gente vai mudar o nome desse treinamento aqui para Dart Up, porque antes era só pack de vídeos Canva, né? Agora vai ter várias formas de você criar vídeos, inclusive no Filmora, no Camtasia, várias formas aqui, tá? E repetindo, você que já é aluno, você não paga nem um centavo por isso, por isso que é muito importante, se você estiver vendo e ainda estiver na promoção, você comprar por R$77, você vai ter acesso a tudo isso sem pagar nada, tá? E aí depois que voltar ao valor normal, e talvez, provavelmente, tenha um pouquinho de acréscimo, a gente está pensando direitinho, porque vai ter muita coisa, vai ser muito completo lá. Só que eu vou te mostrar agora aqui como é que você faz para criar canais de quiz, sem precisar aparecer, sem precisar colocar sua voz. Cara, é da forma mais baba e mais fácil possível, tá? Mais fácil que eu já vi, assim. O nosso interesse aqui, o nosso propósito, eu falei com o Eduardo, era tipo assim, era facilitar ao máximo, porque a gente percebe que tem muita gente entrando em contato conosco aqui, e por mais que possa parecer básico, tem muita gente que está começando agora, está tendo contato pela primeira vez na internet, querendo criar um canal no YouTube, e tem pessoas que estão começando mesmo do zero, tá? Então, às vezes, você que está aí, talvez você possa achar que é até básico demais isso daqui, mas para as pessoas que estão começando, cara, isso aqui ajuda muito. Eu queria, eu queria ter encontrado isso aqui, que eu vou te mostrar agora, quando eu comecei, tá? Quando eu comecei. Quando eu comecei, às vezes, eu só baixava vídeo pronto, colocava, às vezes tomava strike, às vezes não, depois parou de dar certo. Aqui você vai criar, cara, você vai criar canais, você vai criar canais originais, vídeos originais, totalmente originais, beleza? Então, o que você vai fazer? Quando você entra na área de membros, eu vou até te mostrar alguns que tem aqui, antes da gente criar o vídeo aqui propriamente, eu vou te mostrar, tá? Como é que faz para criar o vídeo. Você vai entrar na área de membros, então você vai ter isso daqui, tá vendo? Isso aqui são até os antigos que já tinham, tá? E aí tem os novos aqui, ó. Esse template desinixado, esses geométricos, esses aqui são os primeiros que a gente fez, tá? Quem é nosso aluno já tem acesso a esses aqui, ó. E aí agora tem esses aqui, que eu vou te mostrar. Esse aqui também já tinha, que é um de promoções, até já mostrei vídeo aqui no canal, de Natal, de promoção, para promover, inclusive, produtos da Shopee, da Amazon. E aí a gente começou com esses novos aqui, deixou esse aqui são os geométricos, ó, esses aqui são os novos, ó. Começa aqui, ó. Ó, esses fitness aqui, ó. São novos já, tá? Então, ó, relembrando, se você é nosso aluno, você vai falar assim, ah, eu não recebi isso aqui ainda, algumas pessoas estão falando. É a partir de 1 do 10, você já vai ter acesso a tudo isso aqui. Eu só estou conseguindo ver aqui na área de membros, porque eu estou aqui logado como administrador, beleza? Eu estou logado como administrador, por isso que eu consigo. Você ainda não vê, porque a gente está terminando de fazer essas imagens, essas coisas aqui, ó. E aí tem aqui, ó, pet, você criar um canal de pet, astrologia, esses aqui são os novos que já tem, ó. Padrão, por que a gente criou esses templates padrão aqui? É para você pegar e criar um canal aqui do que você quiser. Você pode, por exemplo, aqui, criar um canal de notícias, por exemplo, né? Então, você pode, eles são genéricos, vamos dizer assim, você pode criar canal do jeito que você quiser. Então, ó, só desses aqui, ó, são cinco tipos. Às vezes o pessoal fala, ah, mas não vai ficar tudo igual. Não vai, cara, porque são cinco tipos diferentes. E cada pessoa que acessa isso aqui, ela pode editar. E eu já vou te mostrar isso aí. Ela pode editar, cara, isso aqui, tá? Então, de um desse aqui, você pode fazer 10, 20, o tanto que você, né, o tanto que sua imaginação mandar. Tem aqui os de receita, eu até já mostrei aqui, eu criei um vídeo aqui usando esse template, mas tem vários outros. Só tem cinco aqui, ó, tá? Então, cada um aqui, eu tenho praticamente cinco. Tem de loteria, eu já mostrei aqui no canal como criar um canal de resultados da loteria. É muito fácil. E aqui você só vai copiar e colar os resultados da loteria. Inclusive, se você quiser saber como é que faz para utilizar esse template aqui, eu posso gravar um outro vídeo, tá? Mostrando para você como é que é fácil. Você vai esperar sair o resultado da loteria, copia e cola. É só isso. Copia o resultado da loteria, cola aqui, você já tem aí vídeos alimentando o seu canal. Ó, de estética. Então, ó, tem aqui, ó, de futebol. Alguns desses aqui de futebol, a gente já tinha, mas a maioria aqui é tudo novo. E eu já vou adiantar para vocês aqui, na excelência, eu posso falar isso, viu? Mas vai vir uma novidade aqui de futebol aqui dentro também, tá? E a gente vai ver se a gente vai deixar aqui, se a gente vai vender separadamente, né? Vamos ver. Mas provavelmente, quem tiver aqui já não, quem já fizer parte, não vai pagar mais nada. Mas vai vir uma novidade aqui de futebol que a gente estava conversando ontem, né? Do dia da gravação desse vídeo, que vai ser uma novidade muito bacana, tá? Então, tem aqui, ó, de saúde, tá? São esses aqui. Tem esses aqui, ó, de natureza, tá? Esse aqui, alguns já tinham também, ó. Finanças, tá? Tudo para você fazer vídeos. Cara, é muita coisa, ó. Black Friday, esse aqui já tinha também. Ó, Natal. E a gente está criando ainda aí novos aí de Dia das Crianças, Páscoa, Dia dos Pais. Cara, olha esses aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que o pessoal cria muito também, de mensagens de bom dia. Cara, isso daqui, você não precisa utilizar só para você que tem canal no YouTube. De repente, você tem aí, sei lá, ser a coordenador de um grupo de jovens da igreja. Você pode utilizar isso aqui para passar mensagens e colocar lá no grupo, né? Mensagem de bom dia. Você pode criar canais aqui de mensagens de otimismo. Tem vários aqui, viu? Ó, e-commerce. Olha esse aqui que bacana. Eu já gravei um vídeo aqui no canal usando esse, mas, ó, tem mais outros três para você promover produtos da Amazon, da Magalu, da Americanas. Tem programas de afiliados desse tipo. E olha esse daqui, cara. Olha esse aqui que eu falei de grupos de igreja. Esse aqui tem sete. Tem sete. Cara, só isso aqui, ó, quanto você pagaria para ter acesso a isso daqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Sete modelos diferentes para você criar vídeos aí. Pode ser vídeos curtos, palavras da semana, de oração, sei lá, mensagens bíblicas. Eu vou te dar só um exemplo aqui, ó. Você pode pegar um desses templates aqui, começar a Bíblia do zero e colocar aqui alguns versículos, né? Sei lá, fazer um vídeozinho de dois, três minutinhos e todo dia publicar um versículo, dois, três por dia, quanto que couber aqui, tá? E aí você vai ter conteúdo infinito. Você vai ter um canal infinito, porque até você conseguir fazer da Bíblia inteira, vai muito tempo, tá? E aí tem aqui o nosso mini treinamento aqui, que é do Rafa, tá? Que aí para você que não tem canal, você vai aprender a criar seu canal aqui do zero e tem mais alguns bônus aqui também, tá bom? Tem mais alguns bônus. 80 de imagens, tem o nosso grupo do Telegram, como criar thumbnails para, né, utilizando o Canva. Mas enfim, a gente já falou bastante aqui, já estamos com oito minutos de vídeo e agora eu vou mostrar para você como utilizar esse template aqui. É muito fácil, muito fácil, ó. Você vai receber um link, tá? Aqui, esse link aqui, você vai clicar aqui, vai abrir essa página aqui. e você vai colocar aqui, ó, usar template. Você já vai entrar aqui no template, beleza? Como ele já está praticamente tudo pronto, então a gente, eu não vou precisar fazer tudo do zero, tá? Então aqui, ó, curiosidades do Brasil. Curiosidades sobre cidades, bandeiras, dados. Isso aqui é um negócio padrão, você só vai substituir aqui sobre o que você quer. Curiosidades do futebol, curiosidades sobre culinária, enfim, aí vai estar aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Beleza? E aí, ele vai fazer a pergunta aqui, ó. Ó, já tem o reloginho, tem tudo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui do começo, vamos dizer assim, né? Então vamos colocar aqui assim, ó. Curiosidades do Brasil. E a gente vai vir aqui, ó. Copiar. Olha o que a gente vai fazer aqui rapidinho. E eu vou abrir aqui o Azuri. Deixa eu baixar isso aqui. Vou abrir aqui o Azuri. O Azuri, se você não conhece, é um site da Microsoft Azuri que transforma textos em áudios. Então vou colocar só esse áudio aqui, ó. Vou mexer em quase nada aqui, não. E a gente vai vir aqui nessa extensão que eu já mostrei como é que faz para utilizar ela. E eu vou colocar aqui assim, ó. Capture áudio. E aí, só vou colocar aqui, ó. Curiosidades do Brasil. E agora eu venho aqui, ó. Stop. Aí eu ponho para baixar aqui, ó. Serve. Eu vou salvar aqui na minha área de download. E eu vou colocar assim, ó. É... Curiosidades... Curiosidades do Brasil. Beleza? Vamos deixar esse áudio aqui. Ele salvou. Vamos pegar agora o segundo slide. Né? Vou pegar aqui o segundo slide. Ele vem aqui, ó. Qual a cor da hora... Da frase... Ordem e progresso na bandeira do Brasil? Teve uma moça aí da CNN que falou que na bandeira do Brasil estava escrito independência ou morte. Ô meu Deus do céu. Aí a gente vem aqui, ó. Cola aqui de novo. E grava o segundo áudio. Olha como que é rápido. Capture áudio. E vamos lá. Qual a cor da frase... Ordem e progresso na bandeira do Brasil? E aí a gente para aqui. Stop. Save. E aqui eu vou colocar assim, ó. Qual a cor da frase. Beleza? E agora a gente vai vir aqui mais uma vez. E aí a gente vai vir aqui, ó. Ele vai passando aqui, ó. Vai passando o reloginho. E aqui tem a resposta, ó. Verde. Beleza? A gente vem aqui e escreve. Verde. A gente vai de novo gravar aqui, ó. O áudio, ó. Capture áudio. Verde. Aí a gente para aqui, ó. Stop áudio. E baixa. E vamos colocar aqui. Verde. Olha como que é fácil você fazer isso aqui, cara. E aí você pode ir, né? Aqui você pode ir colocando imagens, né? Você pode colocar imagens aqui em todos os locais, onde você quiser. E aí agora a gente vai vir aqui. E a gente vai fazer o upload. Upload de áudio. Vamos pegar esses três áudios aqui, ó. Vamos subir eles. Então, o primeiro o que que é? Curiosidades do Brasil. A gente vai vir aqui, ó. Ó. Vamos colocar isso aqui, aqui. E vamos colocar aqui assim, ó. Beleza? Ele já acrescentou. O que que a gente vai fazer? Vai... É... A gente vai vir aqui, ó. Cortar o comecinho. Beleza? Ó. Corta o comecinho. E essa outra parte aqui. Vamos colocar aqui do começo. Opa, peraí. Vou colocar isso aqui, ó. Tem hora que é assim mesmo, tá, gente? Tem hora que esse negócio aqui, não sei se eu não pego direito. Aí ele não vai lá pro começo. Aí, agora foi. Aí vai tá aqui assim, ó. Curiosidades do Brasil. Beleza? Agora vamos para o segundo. Então, o segundo tá aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Então, o segundo do áudio, qual que é? É qual a cor da frase, né? A gente vai clicar aqui, ó. O áudio já vem aqui pra baixo. Você vê que, ó. O vídeo já tá tudo pronto, tá? Eu não tô cortando nada aqui, que é pra você ver que tem... Às vezes acontece isso da gente querer arrastar aqui e ele não consegue, tá? Porque acontece com todo mundo, beleza? Então, eu vou arrastar isso aqui pra cá também, ó. Bem no começo. E aí, vamos colocar esse outro logo aqui, ó. Do verde? Do verde eu vou colocar aqui, ó. Bem embaixo desse daqui, ó. Onde ele faz o barulhinho aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ele já vai vir pra cá, ó. Eu vou cortar. Vou colocar ele aqui. Vou cortar. Vou colocar ele mais pra cá. Eu quero que essa parte aqui, ó, fica bem junto com essa, tá vendo? Vamos colocar aqui. Beleza. Eu acho que agora bateu, ó. Não vou nem testar. Vamos fazer direto aí. Vamos ver como é que vai ser, ó. Dá uma olhada como é que ficou o nosso vídeo aqui, ó. Curiosidades do Brasil. E aí, você pode pôr uma musiquinha, ó. Pode pôr uma musiquinha de fundo, que eu já mostrei aqui como é que faz, tá? Vamos lá. Qual a cor da frase Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Olha isso que bacana, ó. Verde. Olha isso. Agora imagina quantos e quantos vídeos você consegue fazer dessa forma. E aí, ele vai passando aqui. Não vou fazer os outros slides, tá? Só queria mostrar pra você como é que é, ó. Aí, você grava outro áudio e põe aqui de baixo, aqui, ó. Quais são os pontos extremos do Brasil? E aí, ele vai passando. E é legal que já tem aqui, ó. Tá? O Eduardo vai gravar até uma aula aí. Ele comentou comigo hoje. Pra mostrar pra você como é que faz pra editar isso daqui, tá? Se quiser editar isso daqui, ó. Dá pra editar esse reloginho aqui. Que ele tá com 15 segundos. Às vezes, você quer deixar só 5, quer deixar só 10, entendeu? Mas, como demora pro pessoal ler, né? O que você pode fazer? Se quiser fazer um vídeo um pouco mais trabalhado, você grava todos os áudios aqui, ó. Quais os pontos, né? Você pode pegar esse aqui e gravar esse áudio. Gravar esse áudio. Aí, vai falar. Ah, né? São Luís. B. Belém. C. Oi, a POC. Não é não. E você pode fazer também sem áudio, caso você queira. Eu, eu, né? Eu aconselho que você faça com áudio, nem que se for o comecinho aqui, ó. Coloca um áudio e depois o restante ele vai sendo sem áudio. Tem vários canais aqui de quiz que ele não tem áudio mesmo, tá? Então, ele vai passando aqui, ó. Olha lá. Ele vai escrevendo aqui, tá vendo? Aí, você pode gravar isso aqui, não tem problema. Olha lá. Então, esse daqui é somente um dos templates que tem de quiz. Eu te mostrei aqui na área de membros, só para você ter uma ideia, já tem, acho que três desse daqui diferentes, dois ou três diferentes. Ainda nem está lá na área de membros, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o Eduardo está fazendo outros templates aqui, está aqui do lado aqui, ó. Já está, só de quiz já tem pelo menos uns dois ou três. Já tem, acho que uns três, se não me engano, nesse momento aqui. Dois eu sei que tenho a certeza que está pronto e o outro ele estava trabalhando nisso, não sei se ele acabou já. Beleza? Então, assim, cara, olha isso aqui, ó. Ficou muito fácil você criar vídeos aí de quiz, assim, todo tipo de vídeo, tá? Todo tipo de vídeo. Como eu te mostrei, tem de fitness, tem de futebol, tem de promoções, tem de várias coisas. Olha isso aqui, ó. De quais estados os banhados pelo oceano Atlântico? Tá vendo? Olha lá, Piauí. Tá vendo que bacana? E aí, continua de novo, ó. E aí, esse aqui é o final, tá vendo? Deixa a sua pontuação, tá vendo? Qual foi a sua pontuação? A pessoa já escreve embaixo a pontuação, isso aí ajuda no engajamento. Então, cara, olha, esse template pronto aqui para você criar canal de quiz, era o que você precisava. Se você estava em dúvida, eu já vi alguns vídeos aí do pessoal mostrando como criar do zero no Canva. Dá um trabalhão danado fazer. É possível, né? O Canva é muito intuitivo de mexer. É muito fácil, muito possível. Mas, cara, desse jeito aqui, ó. Só você vir aqui, ó, e começar, é, é, substitui tudo aqui, ó. Neymar. Prena. É, Fórmula 1, sei lá. Ó, tudo isso aqui, ó. Ó. Fórmula 1. Você quer falar de política? Já já está acabando as eleições, mas você podia falar assim, qual foi o melhor presidente da história para você, você ia colocar aqui, ó. É, Bolsonaro. Bolsonaro. Opa, Bolsonaro. Sou, Bolsonaro. Eu vou colocar o Lolo aqui, porque com certeza não foi ele, né? Mas pode colocar aqui o que você quiser. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Aí você vai colocando aqui, ó. Tá vendo? Então, é muito fácil de você fazer o que você quiser aqui, ó. É só você ir editando aqui, ó. Editando. Você pode mudar a cor aqui, ó. Você pode vir aqui e colocar de outra cor. Por isso que eu disse que aí você vai criar quiz aqui e nunca vai ficar igual, porque você pode mudar aqui para a cor que você quiser. Você pode vir aqui e colocar aqui de verde, olha lá. É, você pode colocar aqui, ó, de cinza. Pode vir aqui e colocar aqui de, sei lá, de qualquer cor que você quiser, ó. Você pode vir aqui e colocar outras imagens, substituir isso aqui por outras imagens. Beleza? Então, a gente está fazendo isso aqui tudo com muito carinho mesmo, com muito cuidado. Demorou um pouco até a gente fazer essa atualização. A gente vinha falando faz tempo, tá? Então, está com 20% de desconto no momento da gravação desse vídeo. Enquanto você entrar na página e ver aqui escrito PAC20, é porque ainda está com desconto, tá? Se você quiser saber qual o dia que vai acabar a promoção, a gente está aqui na sexta-feira, a gente já vai avisar, a gente está com um grupo aqui no WhatsApp. E aí, dentro do grupo, já tem lá também, lá em cima na descrição, tem o link, tem esse cupom aqui para você acessar lá, para você comprar. E dentro do grupo, a gente está falando, a gente vai avisar, né? Daqui três dias vai acabar a promoção, por exemplo, né? A gente vai abrir amanhã e a gente vai falar assim, ó, daqui dois ou três dias vai acabar a promoção. Então, se você quiser participar do grupo, o link está aqui na descrição também, tá bom? Deixe seu comentário, o que você achou dessas novidades aí. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, certeza que vai ajudar você, principalmente se você está começando. Lembrando que mesmo que você não tenha um canal, aqui dentro da nossa área de membros aqui, tem um cursinho aqui, ó, que o Rafa Silva, nosso amigo Rafa Silva, que disponibilizou para nós um cursinho aqui, para você aprender a criar seu canal do zero. Criando o canal do zero, configurando o canal, colocando o vídeo no canal, é tudo muito simples, beleza? Um abraço, todos os links que eu falei estão aqui na descrição e no primeiro comentário. Até mais!